Pô, vai ter gol do Vasco agora, não vai? Vai. Tu viu o drible que o Paulinho deu no ar? Tu viu o drible que o Paulinho deu no ar? Ele... É uma pedalada aérea. Pô, não tem jeito, cara. Pô, o Vasco é muito... O goleiro fica em choque, o goleiro fica parado, né? O goleiro fica... Caralho, vou pra onde? Vou pra onde? Ó, ó. Tá perdido, filho da puta. Toma o gol. Driblou a gravidade. Prazer, Vasco da Gama. O time que driblou a gravidade. Eu quero porra! É só isso, irmão.